uma outra coisa também que é uma enorme confusão uma declaração que foi publicada pelo próprio Fernando Haddad que parece que vai ser uma presença constante na nossa análise pelas declarações dele dizendo o seguinte, há uma luz no fim do túnel com a vitória dos democratas nos Estados Unidos vai haver o impeachment do Trump há uma luz no fim do túnel porque isso aí modificaria a situação no Brasil aqui isso aqui é outro engano até mais perigoso do que o primeiro primeiro pelo seguinte quem deu o golpe no Brasil não foi o Trump o golpe é anterior à eleição do Trump o golpe é da época do Barack Obama quem deu o golpe no Paraguai e Honduras foram os democratas norte-americanos então quer dizer, se eles derrubarem o Trump e colocarem sei lá quem não é uma luz no fim do túnel pode até, desse ponto de vista a situação pode até piorar vai saber e o Bolsonaro não é produto do Trump é produto do golpe o Bolsonaro foi apoiado por aqueles que organizaram o golpe no qual ele foi uma figura participante, ativa gotesca também, com as declarações a favor de torturadores e tudo mais mas, no fundo, uma figura secundária ele foi um beneficiário do golpe porque acabou sendo a única alternativa o deslocamento produzido pelo golpe levou ao Bolsonaro mas quem deu o golpe foram os aliados dos próprios democratas foi o Fernando Henrique Cardoso e tudo mais o José Serra, essa coisa toda então quer dizer o governo Bolsonaro claro, não é um produto do governo Trump assim como a direita europeia também não é um produto do governo Trump pode haver uma identidade alguma identidade entre esses governos porque tem uma uma ideologia parecida mas quem levou adiante toda essa política não tem nada a ver com o Trump por exemplo todo mundo viu que um dos financiadores da campanha para derrubar Dilma Rousseff no Brasil foram os irmãos Koch dos Estados Unidos que financiaram organizações como a SMBL os irmãos Koch não são do grupo do Trump são do Partido Republicano mas não do grupo do Trump eles inclusive faziam oposição ao Trump o candidato deles renunciou para encontrar uma candidatura unitária para decotar o Trump dentro do Partido Republicano quer dizer acreditar que a ameaça do imperialismo se reduz a uma pessoa ou a uma corrente específica dentro do governo norte-americano é um gravíssimo erro a política que está sendo levada no Brasil é uma política do imperialismo norte-americano de conjunto assim como na Ucrânia assim como no golpe no Egito que foi dada na época do Barack Obama e etc todo mundo sabe que os governos democratas eles foram igualmente direitistas que os governos republicanos e levaram adiante uma política extremamente agressiva na política externa o plano de derrubar os governos na América Latina não é um plano de uma direita qualquer é um plano geral do imperialismo norte-americano tem a participação de organismos de Estado do imperialismo não só norte-americano mundial mas particularmente norte-americano